Bom pessoal, nessa videoaula nós iremos falar sobre anilhamento, anilhamento, anilhas, isso aqui são anilhas, são identificações que a gente coloca nos condutores para poder facilitar a identificação de um condutor que está interligando um dispositivo ao outro. Esse aqui, por exemplo, esse condutor aqui é o número 4, observe que ele tem o número 4 nessa ponta e o número 4 nessa ponta, aqui você está vendo que esse condutor aqui é esse mesmo aqui, mas já já vou mostrar ali no quadro uma situação que você não saberia, então com essa identificação você sabe de onde que ele está partindo e de onde que ele está chegando. E para você fazer o anilhamento na montagem de um quadro, só é possível através do diagrama, por que através do diagrama? Porque na hora que você for montar, depois eu vou mostrar aqui duas situações e você vai entender melhor. Primeiro, como eu já falei, todo comando tem que partir do dispositivo de seccionamento, de emergência, tem o seccionamento intencional, que é o vermelho, e tem a botoeira de liga, que geralmente não, que é verde. Observe que aqui os desenhos de preto, as simbologias em preto, são os dispositivos, eu tenho aqui a bobina do contator ou de qualquer outro dispositivo, seja ele qual for, tenho aqui a bobina, uma botoeira normalmente aberta, uma botoeira normalmente fechada e o botão de emergência também normalmente fechado. Esses riscos em vermelho estariam representando os condutores, inclusive esse daqui que é azul, porque aqui poderia ser o neutro, poderia ser uma outra fase. Então é como se daqui para cá eu tenha um pedaço de fio, daqui para cá eu tenha um outro e daqui para cá eu tenha um outro. Eu sempre vou começar a contar do primeiro aqui, no meu circuito de comando. Sempre vou começar a contar daqui. Então esse aqui não é o primeiro condutor que está interligando a alimentação ao primeiro botão, que é o botão vermelho de cogumelo de emergência, a gente já viu isso exaustivamente. Então se esse é o primeiro, então aqui esse condutor vai ser o número 1, tá? Então eu vou ter que pegar e colocar o número 1 aqui e o número 1 na outra ponta. Esse daqui é o número 2, vou ter que colocar o número 2 aqui e o número 2 na outra ponta. Esse é o 3, esse é o 4 e esse aqui é o 5. Então a linha, você não é recomendável na fase 1 e na fase 2 você colocar uma numeração. Você pode colocar L1 porque, não sei se vai dar para ver, mas as anilhas, elas têm letras e números. Tem todas as letras do alfabeto, tem todos os números. Aqui eu tenho L, R, S, T. Então aqui nesse condutor aqui eu posso colocar o L1, por exemplo, duas anilhas, uma letra L e o número 1. Aqui eu posso colocar o N, o neutro ou o L2, se for outra fase. Para que no painel quem for fazer uma análise de defeito saiba aquele condutor o que ele é. O cara vê L1, pô, pô, isso aqui é linha 1, L2, isso aqui é linha 2, tá? Então não vai ter um condutor com número repetido. Se você tiver um diagrama com, por exemplo, 50 pedaços de fios, você vai numerar de 1 a 50. Então quando eu pegar aqui, quando eu estiver analisando um defeito que eu vou encontrar um condutor aqui com 40 aqui e 40 aqui, eu não vou encontrar outro condutor com 40. Só é um, porque é uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Deixa eu mudar agora a câmera aqui para o quadro e depois ali para o painel para vocês entenderem melhor essa questão de anilhamento, né? Por que colocar o mesmo número nas duas pontas? Mas para que isso? Eu estou vendo que aqui é o 4 aqui, esse aqui é o mesmo daqui. Aqui você está vendo, mas em uma situação real você não vai ver. Eu vou te mostrar. Olhem essa situação, por exemplo. Isso daqui é um estrela triângulo. Eu tenho contator 1, contator 2, relé de tempo, contator 3. Aqui não tem anilhamento, tá? Porque é um ensaio e como eu já falei em curso, através de videoaulas, é necessário que os dispositivos condutores fiquem expostos para que eu tenha como mostrar de onde está indo para onde. Mas observem aqui, nesse diagrama aqui, se eu tiver, eu não sei exatamente quantos condutores eu tenho aqui, mas se eu tiver aqui 20 condutores, eu vou ter de 1 a 20, partindo sempre do primeiro aqui, que é ali em cima, partindo sempre daqui, conforme já explicado. Então, eu tenho uma sequência lógica aqui. Então, isso aqui estando devidamente numerado, eu sei de onde para onde. Agora eu vou afastar a câmera, para vocês verem melhor o que eu quero dizer num desenho, num diagrama mais ampliado. Esse diagrama, esse diagrama que vocês estão vendo aí, é de uma estrela triângulo. Se ainda não foi passado essa videoaula, vai chegar o momento dela. Então, aqui, na organização das videoaulas, eu não sei se essa videoaula vai estar antes ou depois, mas provavelmente vai estar antes do que esse estrela triângulo. Com certeza, porque os diagramas, as chaves de partida, geralmente elas vão ficar para as últimas videoaulas, provavelmente entre a 20 e a 30. Mas não pulem, vão na sequência. Mas observe que isso aqui, deixa eu só ajustar mais aqui. Observe que aqui eu tenho a minha fase S, que eu acabei de mostrar ali no quadro, na bancada. Eu não tenho esse... Olha lá os condutores em vermelho. Tem aqui um, dois, três. Esse daqui, observe que ele vem, desce aqui, desce aqui e desce aqui. Quantos condutores eu estou vendo aqui? Eu estou vendo só um. Mesmo que tenha essas derivações aqui, mas esse daqui, se você pegar o multímetro em escala de continuidade, ele vai dar uma continuidade de qualquer um desses pontos aqui, com esse daqui. Então, isso aqui, eu teria um, dois, três. Isso aqui seria o quatro. Então, tudo isso aqui é quatro. Todos esses daqui é quatro. Esses jumpers aqui, tudo isso aqui é quatro. Que está saindo aqui do contato fechado aqui do B1. Tudo isso aqui seria quatro. Só para você... Pô, mas isso aqui, Luciano, o que eu ponho aqui? Aqui é cada um desses pedaços de condutores é um número diferente? Não. Então, sempre que o condutor, ele tiver a mesma continuação, mesmo que tenha as derivações saindo dele, que é igual a isso aqui, é o mesmo, tá? Se eu ponho só um, porque em qualquer ponto aqui seria o mesmo. Então, aqui você teria o quatro em qualquer ponto. Coloca o quatro aqui, coloca o quatro aqui, coloca nas pontas aqui, que é para saber que todos esses três aqui fazem parte dessa mesma ramificação aqui. Agora, aqui do outro lado já é outra coisa, tá? Então, aqui eu tenho o quatro, né? Então, aqui digamos que já seria o cinco, né? Que ele está vindo até aqui. Colocaria o cinco aqui e o cinco aqui. Qual é o próximo? O seis? Coloca o seis aqui, o seis aqui. O sete? Digamos que seja esse outro condutor aqui, ó. Aqui, até aqui. Aí o oito. Se não, esse tipo de identificação não é necessário ter uma sequência na montagem física, igual aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Tá? Você não precisa, ah, o um, aí na sequência é o dois. Não, isso é meio que irrelevante. Muitas das vezes nem é possível. Você seguir uma sequência aqui, cronológica, aqui nos condutores. Não é tão importante. O importante é você seguir a sequência do diagrama, né? Partindo do primeiro condutor. Tá? Mas aqui eles podem estar. De repente você vai ter o três aqui e aqui já vai ter o dez. Não importa. Como eu já falei, o importante é que se tenha essa lógica aqui, ó. Que você siga essa lógica, tá? Essa lógica aqui tem que ser. Você tem que saber que aqui, ó. Vou só dar um exemplo aqui. Eu preciso saber que aqui do meu S1, tá? O S1 aqui, ó. Está interligado com aqui, porque isso aqui tem um selo, né? Tem um contato de selo aqui. O importante aqui é você saber, tá? O importante aqui é você saber que esse condutor que sai aqui do meu S1, ele tem que chegar aqui no meu A1 do K1. Então, de repente, se eu tenho aqui um condutor de número 8, só um exemplo. E tem um 8 aqui, quando eu for olhar no diagrama, ele não pode, por exemplo, sair do S1 e estar chegando aqui no A1 do K3. Isso não pode acontecer. Tá? Então, aqui, voltando aqui no dispositivo, não precisa seguir uma sequência. Mas esse endereçamento, ele tem que estar de acordo com o diagrama. Se você achar o condutor 8, né? Se no diagrama está me dizendo que o condutor 8 sai do S1 e vai para o A1 de K1, aqui, ele tem que obedecer isso, tá? Mesmo que ele não esteja nessa sequência que você contou aqui de cima para baixo certinho. Né? Um, dois, três, num afileiramento ordenado. Tá? Aqui, fisicamente, isso aí é irrelevante. Mas, repetindo, vou ser bem redundante aqui até ser chato. Não interessa a sequência. Você pode achar o 5 aqui e aqui já tem o 12. Falou, ué, mas não deveria ir 1, 2, 3? Não, não deveria nada. O que deveria é, se o diagrama mostrar, vou repetir de novo. Se aqui no diagrama eu estou lendo que esse condutor aqui, número 8, sai do S1 e chega no A1 do K1, aqui ele tem que condizer com essa realidade. Tá? É só isso que interessa. Se ele está aqui e aqui voltou para cá, poxa, aqui já tem um 12, mas aqui já tem um 18, não interessa. O importante é que ele obedeça o diagrama. Tudo bem? Porque muitas das vezes não é nem possível você seguir essa sequência, né? Por conta da disposição dos dispositivos. Tá? Essa questão aí é irrelevante. Então, às vezes você pega um painel que ele é comprido, mas é estreito. Então, você não consegue colocar os dispositivos, um do ladinho do outro, para seguir uma sequência. Então, pode ter um aqui, outro lá embaixo, outro lá em cima, né? Que é mais viável para você. Agora, eu vou mudar a câmera aqui para o quadro, o painel aqui da bancada, para a gente dar mais uma última explicação aqui. Observem esse painel aqui com canaletas. Nem todos os condutores estão com anilhamento, né? Aqui eu tenho alguns anilhamentos, né? Nessa borneira aqui de cima, tá? Mas, digamos, em um painel que você vai procurar um defeito, inclusive, já fica uma dica, tá? Que quando você montar um painel, você não deve deixar os condutores assim, ó. Aqui porque é didático. Como eu já expliquei, vou repetir. Quando é videoaula, é necessário que algumas situações estejam aqui sim, para você visualizar a conexão de onde para onde, tá? Que isso aqui está saindo aqui e está vindo para cá. Então, na hora da explicação, é necessário que esse condutor esteja exposto mesmo justamente para isso. Mas, quando você estiver montando um painel, ou quando você for fazer uma análise de um painel, o anilhamento, ele é super importante porque esses condutores aqui, ó, que estão interligando a esse daqui, ele vai estar por dentro da canaleta aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse daqui, ó. Tá? Observe que ele sai daqui. Ele está saindo daqui e está chegando aqui. Só que ele está indo para dentro da canaleta, passa por dentro e sai aqui. Tá? É assim que deve ser. Por baixo, a mesma coisa. Deveria ter uma outra canaleta aqui. Então, ele entraria na canaleta, viria por dentro da canaleta e sairia aqui. Tá? Então, por isso que a necessidade de você anilhar os condutores de uma forma, é, de acordo com o diagrama, é, e não pode ter números repetidos, né, para que, numa eventual manutenção, você saiba que o número 1 que está aqui, tá? É o mesmo número 1 que vai estar aqui, ó. Tá? E tem o número 1 aqui e tem o número 1 aqui, ó. E aqui está embaixo também, ó. Tá? Isso é importante. Senão, eu não vou saber quem é quem. Tá? Só um exemplo, é, para vocês entenderem a necessidade, né, de se fazer uma organização, é, certinha. Outra coisa também, que, por exemplo, aqui, ó, observe que aqui eu tenho um bloco de relé de estado sólido para uma situação, para um projeto eletrônico, né, que envolve eletrônica e comandos elétricos. Aqui eu tenho o número 1, tá? E aqui eu tenho o número 1 também, aqui, ó, chegando aqui. Mas aqui está em amarelo, aqui já está em vermelho. Está repetindo, mas observe que aqui, ó, são dispositivos diferentes. Então, eu posso ter tecnologias diferentes, né, mas nesse caso eu vou ter que acrescentar no condutor uma sigla daquele dispositivo em questão. Por exemplo, ah, digamos que você não queira numerar os condutores de 1 ao infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu não quero numerar assim, eu quero, por exemplo, esse contator aqui, digamos que ele seja o K1. O K1 sai do K1, por exemplo, 10 condutores. Então, eu vou ter de 1 a 10 de K1. Só que aí, no condutor você vai ter o número e a que dispositivo ele se refere. Tá? Então, eu, para mim, é muito mais trabalhoso porque, por exemplo, aqui tem o, só um exemplo aqui, aqui tem o condutor número 9 que sai do K1. Tá? Então, eu vou ter que colocar o número 9 e colocar o K e o 1 para saber que esse condutor número 9 está saindo do K1. E, evidentemente, o K1 tem que estar também com a etiqueta semelhante a essa daqui, ó. Tá vendo? Com essas etiquetas para eu saber que ele é o K1. Então, você não quer fazer um anilhamento de 1 ao infinito, né? Porque aqui, ó, esse é o K1, tá? Digamos que tenha um outro contator aqui que tem a mesma quantidade de condutores saindo dele. 9. Então, vai ter novamente de 1 a 9. Só que, quando você ver aqui o 9 de K1, vai ter aqui o 9 de K2. Então, você tem que colocar aqui o anilhamento aqui, ó. Esse é o 9, mas é de K1. E esse 9, não, mas é de K2. E aqui vai ter um selinho aqui, ou na carcaça do painel, ou no próprio componente, de uma forma que ele não saia, né? O nome dele, K1 e K2. Aí, tudo bem, mas é muito mais trabalhoso. Sem falar que você só consegue comprar pacote de anilhas por 100. Então, você iria ter 100 de cada letra, né? É extremamente mais trabalhoso, mas se costuma fazer isso também. Se você não quer numerar os condutores de 1 ao infinito, você dá nome aos bois, K1, K2, relé de tempo 1, relé de tempo 2, né? E deles, você vai ter que colocar no condutor todas essas numerações aqui. O número dos condutores e a sigla do dispositivo aqui, ele pertence. O número dos condutores e a sigla do dispositivo aqui, ele pertence. O número dos condutores e a sigla do dispositivo aqui, ele pertence. Obrigado.